Como é que é malta da internet? Está tudo bem? Hoje vinha mais uma apresentação, desta vez do Kia Picanto, um pequeno cidadinho da Kia, que agora tem esta nova cara, assim com cara de mal, tigre dizem eles, deve ser lá deles. Esta nova versão conta até com novas cores, mais derrojadas, como este Beige, Lime, não sei bem que cor é esta, mas fica gira. Tem outras cores também sendo um bocado ambiciosas, que acho que até funciona bem neste carro. Temos umas jantes que apesar de serem 15 polegadas, são de liga leve, temos travões de disque à frente e travões de disque atrás, contamos com os mesmos motores 1.0, 66, 67 cv e 1.200 com cerca de 85 cv também. Por aqui o espaço é mais ou menos o mesmo, contamos com este pacote que já conhecíamos aqui do Picanto. Aqui atrás temos uma mala que é cerca de 55 litros maior que a versão anterior, antigamente era 200, agora já temos mais ou menos 255. Temos também aqui embaixo um fundo que serve para pôr um pneu de emergência e o bater é sólido. 7 anos de garantia, como sempre na Kia. Cá dentro eu tenho o banco da frente para a minha posição, portanto os meus joelhos cabem, cabem em altura, confesso, estou um bocado mais limitado. Vou aqui no limite. Aqui na frente, espaço bom, boa posição de condução, o banco é regulável em altura, que é bom. Já o volante só é em altura também, não temos em profundidade. Temos este volante de impele, já tem um toque muito premium. Aqui na consola central, o básico, não chegamos a ter um infotainment, temos só este consola aqui com este autorádio, que tem aqui algumas ligações Bluetooth e pouco mais. climatização aqui em baixo, uma porta USB, uma porta para ligarmos o nosso iPhone se quisermos, aqui uma leitura à frente também muito sóbria, e é basicamente isto. Portanto, vamos experimentar o motor a ver como é que se safa aqui um citadino na cidade. Vamos lá então. Ora bem, direção leve, como se exige aqui um citadino, embreagem super leve, travão também com um bom toque, caixa de 5, há também a opção de uma caixa automática de 4 velocidades. A caixa manual, naturalmente, é aquela que faz melhores arranques, melhores consumos e melhor velocidade de ponta. O volante, como todos os outros Kias, agora recentes, tem uma ótima pega, encaixa muito também na mão. Este é um carro novo, tem 7 quilómetros. Portanto, temos que ser amiguinhos com ele. O binário máximo deste 3 cilindros, 1.000 de cilindrada, basicamente só chega ali às 3.500. E é um binário de 96 Nm, já a potência dos 67 cavalos, só chega às 5.500. Portanto, é um motor que não se importa de andar aqui em altas, parece-me. Vamos ver. Inconfundível barulho dos 3 cilindros, não há dúvida. Agora, 0 a 100. 0 a 100. Temos aqui uma marca de cerca de 14 segundos. Pronto, que é muito lento. Não pensem que vão fazer fugas à polícia aqui na cidade, não é com picante que vocês vão lá de nenhum. Consumos anunciados, 3.7. É ambicioso. Eu hoje, aqui neste brevíssimo contacto, não vou poder fazer consumos, aferir se este valor é verdadeiro ou não. Como é que ele safa aqui na curva? É ágil. Velocidade máxima deste Nino, 161 km por hora, que baixa drasticamente para os 148 km na caixa automática de 4 velocidades. O mostrador é optimista, marca 220. Aqui o infotainment. É fácil. Temos aqui também os comandos aqui no volante para comandar o rádio, que dá sempre uma ajuda. Temos a possibilidade de comandar aqui com o trip control, desculpem, o trip control aqui no volante também. Podem comutar entre aqui as informações básicas dos consumos, distâncias percorridas e pouco mais. que tal? Suspensão, confortável, é confortável o picante, descaixa certinha, é bem isto. Gosto muito desta caixa. A caixa funciona bem, tem uma boa pega, é redondinha, agarra-se bem na mão, o travão de mão, aqui bem seguro. Ele compete com concorrentes como o 4K+, o i10, o Up, que é uma favorita assim dos pequenos cidadinos. Eu acho que ele se encaixa aqui ali entre o K+, a nível de qualidade de construção e o Up, a nível de feeling de condução. Como temos este volante, com esta pega boa e com este pele com ótimo toque, dá-nos sempre a sensação que vamos num carro superior, de gama superior, numa exceção cidadino. e logo este toque agradável faz com que a experiência seja logo muito boa. Dois porta-copos aqui na zona central, uma zona aqui por cima para guardar o telemóvel, mais aqui uma zona generosa no meio do banco também, com muito espaço. e foi aqui o nosso brevíssimo contacto com o Kia Picanto. Vamos aguardar um ensaio mais em detalhe para aferir aqui os consumos, as practicalidades, tudo aquilo que a gente espera de um cidadino. Portanto, só me resta despedir até à próxima semana e tomei lá uma segunda. Está bem? Então vá.